A construção de instrumentos com objetos recicláveis, porém é necessário que sempre se repita a importância que isso tem para cada criança. Na verdade, o objeto criado pela criança nada mais é do que a continuidade do seu próprio organismo, e não é um organismo só físico não, é mental, é emocional, é cognitivo, é espiritual. A busca do equilíbrio, ela tem que vir da motivação interna, de querer, do sujeito querer voltar à sala de aula no dia seguinte para terminar uma determinada atividade, para terminar um diálogo que não foi, que não deu tempo de terminar naquele dia. Enfim, a motivação é a base para tudo. Nós precisamos ter o nosso desejo sempre a ser satisfeito e sempre refletir a respeito deles. E o professor tem um papel muito importante nisso.